Olá, a Câmara de Vereadores de Santa Maria adotou diversas medidas para conter o avanço do coronavírus por aqui. Entre elas, o cancelamento das sessões plenárias para evitar a aglomeração de pessoas e também a adoção do trabalho home office e o trabalho em casa. Além disso, a Câmara destinou mais de 5 milhões do seu orçamento para o combate dessa pandemia. Sobre esse assunto, conversaremos com o presidente da Casa Legislativa, vereador Adelar Vargas, o Bolinha. Vereador, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, trazendo esclarecimentos para os telespectadores da TV Câmara. Bom dia, Camila, bom dia aos telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, YouTube e Facebook. Pois é, Camila, hoje nós tivemos uma sessão plenária extraordinária, dia 13 de 4 de 2020. Virtual, né? A gente teve duas, tivemos dois projetos, um foi retirado pelo Poder Executivo, que é o projeto de Lei nº 9041, que altera o dispositivo da Lei Municipal nº 47, 45 de 5 de janeiro de 2004. Dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos, municipais e de outras providências. Também é alterada a Lei Municipal nº 55, 25 de 27 de setembro de 2011. Esse projeto, então, foi retirado pelo Executivo para apreciação daqui a alguns meses, entendeu? Porque o projeto precisava de um impacto financeiro e o município, no momento, ele estava analisando essa causa, essas demandas e daqui a uns tempos mais a gente vai ser botado em pauta novamente. Também aprovamos hoje, na sessão plenária extraordinária, o projeto de Lei nº 9077, de 2020, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 5266, de 28 de dezembro de 2009, e também a Lei nº 5556, de 23 de novembro de 2011, que regulamenta a concessão do título de utilidade pública. Então, esse projeto foi aprovado pelos vereadores hoje, nessa sessão plenária extraordinária, sala na sala virtual Zoom, e a gente, então, está lutando bastante, né, Camila? A gente tem trabalhado bastante, juntamente com os íntimos vereadores. Estivemos também lá no Hospital Regional, conversando com o diretor do Hospital Regional, fazendo o nosso papel, que é fiscalizar e cobrar as ações das entidades, da Prefeitura, enfim. Analisamos, segundo o diretor do Hospital Regional, no dia 20 de abril, estarão iniciando os trabalhos com 10 enfermarias e 40 leitos para serem utilizados também na prevenção do coronavírus. Então, nós estamos trabalhando, juntamente, com o vereador Valdir Oliveira, que é o presidente da Comissão de Saúde, e o vereador Francisco. Estivemos lá no Hospital Regional, né, para, a pedido de várias pessoas, né, e a pedido de alguns vereadores, que também poderão ir lá, visitar o Hospital Regional, agendando com o diretor, né, como eu já falei para os vereadores, quem quiser ir lá no Hospital Regional, para ver como é que está a situação daquela entidade que vai ser logo, logo aí instalado esses leitos para essas famílias de Santa Maria e região para a questão do coronavírus. Então, é muito importante o trabalho dos vereadores nesse sentido, né, Camila? Também vamos fazer uma ação, juntamente com o Banco de Alimentos, que é uma entidade pública e, juntamente com a Prefeitura, para a Câmara dos Vereadores. Prefeitura e Banco de Alimentos fazer uma ação de cidadania para as pessoas que estão precisando de alimentos hoje na nossa cidade. Então, a Câmara dos Vereadores vai participar dessa ação para divulgar na TV Câmara, e também nós vamos achar um local aqui na Câmara dos Vereadores para recolher alimentos daquelas pessoas que desejam ajudar o Banco de Alimentos e as pessoas que mais estão precisando neste momento, Camila. Então, presidente, conforme o senhor vinha falando, diversas medidas estão sendo tomadas pelo parlamento para evitar a proliferação desse vírus aqui na cidade. Semana passada, a Câmara destinou mais de 5 milhões de seus recursos próprios para ajudar nesse combate dessa pandemia. Esses recursos também serão destinados para o Hospital Regional, como o senhor vinha falando da notícia das aberturas dos leitos? Esses recursos, na verdade, vão para a saúde, né, Camila? Daí o prefeito decide onde ele vai ser aplicado. Tem que comprar vários equipamentos, nós estivemos lá no Hospital Regional e foram disponizados pelo governador 2 milhões. Eles estão iniciando o trabalho de reformas dentro do Hospital Regional e tem portas que são pequenas, eles vão ter que aumentar as portas. Enfim, muitos fios que não precisavam ter. Então, várias coisas estão reformando no Hospital Regional. Então, esse dinheiro, na verdade, ele não vai para o Hospital Regional, porque tem 7 milhões para reformar do governo do Estado e reformar o Hospital Regional. Esse recurso da Câmara dos Vereadores, que a gente disponibilizou, ela vai para a saúde, do município de Santa Maria e ali o prefeito vai decidir compra de equipamentos, contratar médicos, enfim, várias situações que o município vai precisar neste momento. Então, a Câmara fez o papel dela, que é ajudar as pessoas da comunidade de Santa Maria. Com esses recursos, eu tenho certeza que o prefeito está fazendo um trabalho muito forte na cidade, está atuando muito bem, vendo as situações de cada pessoa, a questão dos decretos aí para fechar o comércio neste momento difícil. Não é fácil, é uma decisão muito bem, tem que ser muito bem pensada, com muito equilíbrio. Nós estamos juntos para ajudar a comunidade de Santa Maria. Então, esses recursos da Câmara foram muito importantes, Camila, e a comunidade de Santa Maria, que está nos assistindo neste momento. Com isso, nós vamos poder ver a questão dos enfermeiros, médicos, comprar máscara, comprar respiradores, enfim, várias utilidades que estão precisando neste momento a Prefeitura de Santa Maria. Então, os vereadores fizeram a sua parte, estão junto com a comunidade de Santa Maria. Presidente, e como é que a Câmara se organizou para conseguir esses recursos? A gente fez... O que aconteceu? A Câmara de Vereadores, ela abriu mão das emendas impositivas. No ano passado, o Executivo deveria aplicar 6 milhões nas emendas dos vereadores, que é uma lei federal. Com esses recursos, os 6 milhões, 300 mil já tinham sido empenhados. Então, não teria como fazer a deliberação desses recursos. Mas os 5 milhões e 700 que a Câmara tinha para aplicar 50% na saúde, 50% dos vereadores poderiam aplicar em reforma da escola, ajudar as entidades da cidade, comprar consultas médicas, organizar questões, construir abrigo de ônibus, todos esses recursos, asfaltar uma rua que poderia fazer uma emenda, fazer uma emenda positiva. Os vereadores resolveram aplicar todas essas emendas que seriam aplicadas em outras benfeitorias para a cidade, vão ser todas aplicadas na saúde. Então, os vereadores, na verdade, abriram mão de todas as emendas que eles têm direito, que eles têm direito, 6 milhões de reais na saúde do município de Santa Maria. Vereador, voltando um pouquinho para o funcionamento das sessões plenárias, me parece que é a primeira vez que a Câmara realiza esse tipo de sessão, sessão online, que utiliza recursos, dá tecnologia para dar andamento em projetos importantes para a cidade. Como é que o senhor avalia essas duas primeiras sessões que foram feitas de forma online, os vereadores estão adaptados, como é que está isso? Foi um sucesso, os vereadores estão preparados para isso, a gente ajudou todos, a gente fez, deu um prosseguimento como vai ser as sessões, todos os boletins são online, os pareceres são online, os projetos são online, então todos estão informados de como funcionam essas sessões, então a comunidade também parabenizou pelo trabalho, então na verdade a Câmara não parou, a Câmara está trabalhando, a imprensa está trabalhando, os motoristas estão trabalhando, tem alguns segmentos que estão trabalhando para não parar a Câmara, então é uma novidade, então a gente está se adaptando, mas com certeza a Câmara de Vereadores e também várias Câmaras de Vereadores dos municípios estão se organizando e estão trabalhando online nesse momento difícil que a sociedade vive, então em Santa Maria também não deveria tomar a outra atitude que não fosse essa, né Camila? Então a gente está trabalhando realmente para a comunidade de Santa Maria. Muito obrigada, presidente, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Camila, obrigado aos ouvintes, aos ouvintes telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, tenha um bom dia, um bom final de semana a todos. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania.